Pela primeira vez, Rodrigo, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé marcaram em um mesmo jogo do Real Madrid. Foi na vitória de virada do Real Madrid para cima do Espanhol, aqui no estádio Santiago Bernabéu. Bom, o Real Madrid, para a gente começar a falar sobre esse jogo, tem que relatar que a Ancelotti já havia dito que ele vai fazer rodízio. O Real Madrid tem dois jogos em quatro dias aqui no Bernabéu. Então, nesse primeiro jogo, nesse rodízio que o Ancelotti vai fazer, quem ficou no banco de reservas foi Vinícius Júnior. Ele, Mendy e Rudiger, os três titulares que ficaram no banco de reservas nessa partida. O Real Madrid fez talvez o melhor primeiro tempo dessa temporada. Um primeiro tempo em que as conexões, principalmente do ataque do Real Madrid, funcionaram muito bem com Judo Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Arda Guller, que jogou de início essa partida. Um jogo mais rápido, mais veloz, com o Real Madrid dominante, controlando a partida e indo muito para o ataque. Só no primeiro tempo, o Real Madrid finalizou 14 vezes, sendo que seis delas foram no gol. Mas quem acabou brilhando foi o goleiro do Espanhol, que fez seis defesas na primeira parte. Um primeiro tempo que também deixou uma certa preocupação, porque o Judo Bellingham lesionou o ombro esquerdo, sentiu a lesão, acabou ficando no jogo quase até o final. Mas, mesmo assim, fica essa preocupação de a gente saber como é que vai estar o ombro do Judo Bellingham. Bom, como tem acontecido nessa temporada, em muitos gols do Real Madrid foram todos no segundo tempo. Na verdade, todos os gols da partida foram na segunda parte. Quem começa vencendo é o Espanhol, que não tinha chutado em gol ainda no jogo. Chuta um chute que nem é considerado pelas estatísticas como finalização no alvo. E o gol contra do Curto Alvo, que a gente praticamente não vê. O Curto Alvo vem de fazer um grandíssimo jogo na Liga dos Campeões aqui no Bernabéu, fazendo muitas defesas na partida contra o Stuttgart. Mas, no primeiro gol do jogo, acabou falhando na defesa do chute do Espanhol. E o gol contra foi do Curto Alvo. Quando o Real Madrid sofre o gol, automaticamente o Angelotti, que já tinha colocado jogadores para aquecer, chama o Vinícius Júnior. E aí o jogo muda para o Real Madrid. O Vini entra e aí a gente tem o trio de ataque do Real Madrid em campo, Vinícius, Rodrigo e Mbappéu. E aí, os 20 minutos seguintes são os 20 minutos da virada do Real Madrid. O Real empata o jogo 4 minutos depois de ter sofrido o gol. Uma roubada de bola de Jude Bellingham, que também fez um grande jogo. Praticamente hoje, quase todos do Real Madrid fizeram uma grande partida, quase todos os jogadores. O Bellingham fez um grande jogo, ele rouba a bola, entra na área e cruza diretamente para o gol. E quem coloca lá para dentro é o Carvajal, o gol de empate do Real Madrid. E aí a gente tem, minutos depois, Vinícius Júnior e Rodrigo mostrando que a conexão deles continua afiadíssima. O Vinícius dá uma assistência de três dedos de trivela, aí cada um chama como quer. Aqui a gente tem se acostumado a ver o Modric dar esse tipo de assistência aqui no Real Madrid, pelo menos. Uma bela assistência do Vinícius que termina no gol do Rodrigo. O Rodrigo que vem fazendo bons jogos com o Real Madrid e merecia também conseguir chegar a esse gol. O Rodrigo marca o gol, os dois comemoram muito essa conexão entre os jogadores brasileiros que a gente viu nas últimas temporadas ficar cada vez mais afiada nesse Real Madrid. E que começa agora, digamos assim, nesse oitavo jogo da temporada, a gente começa a ver que as conexões estão melhorando com o Real Madrid. Assim, as conexões no geral do time, mas principalmente as do ataque, que é onde existe uma maior exigência, um pedido maior do que essas conexões funcionam. Vinícius dá assistência para o Rodrigo fazer o gol. Minutos depois, um contra-ataque do Real Madrid, uma pressão de Bellingham, Vinícius e Mbappé nos jogadores do Espanhol, que estavam quase todos já na área, no campo de ataque, né? Já estavam quase todos no campo do Real Madrid. Os três jogadores fazem uma pressão nos jogadores do Espanhol. E aí, Mbappé e Vinícius arrancam e Mbappé dá o passe para o Vinícius marcar o gol dele. O Mbappé, que já tinha marcado muitos gols, era o artilheiro do time, continua sendo antes dessa partida, mas ele não tinha dado nenhuma assistência ainda com a camisa do Real Madrid, foi a primeira para o gol do Vinícius Júnior, que chegou logo depois. Nesses 20 minutos aí, entre o gol de empate e o 3x1, foram 20 minutos muito bons do Real Madrid, mostrando realmente muita conexão do ataque. O Antio Lodi falou que talvez esse jogo tenha sido a prova de que o time pode começar a reencontrar a sua melhor versão. E a gente viu isso, como eu disse, com essas conexões fluindo, mais um jogo muito mais rápido do Real Madrid, um jogo muito mais vertical. O Antio Lodi pedia rock'n'roll e dizia que esse time jogava no rock'n'roll, no estilo rock'n'roll. E hoje, realmente, deu para ver isso, que esse Real Madrid é puro rock'n'roll, principalmente nos segundos tempos. E aí, o Antio Lodi faz mais substituições no jogo. O Hendrick entra na partida e é impressionante a capacidade que o Hendrick tem de, em poucos minutos que ele está recebendo, influenciar nos resultados do jogo e influenciar no que acontece na partida. É realmente impressionante. Foi o quarto jogo do Hendrick com o Real Madrid. Ele já tinha, aqui no Bernabéu, né? Quatro jogos aqui no Bernabéu. Ele tinha marcado na estreia em La Liga, marcado na estreia na Champions. E, nesse jogo contra o Espanhol, ele entra em campo e ele é agarrado pelo defensor do Espanhol durante muito tempo, assim, vários segundos na jogada ele é agarrado e o jogador agarra, agarra ele e ele vai entrando na área e aí ele é derrubado dentro da área. O árbitro marca um pênalti, um pênalti que o pessoal do Espanhol está reclamando de que não foi dentro da área, mas a verdade é que o defensor agarra o Hendrick durante muito tempo e ele continua correndo e indo em direção ao gol e, em uma hora, ele cai e o árbitro marca o pênalti. Isso já há 90 minutos da partida. O Hendrick não marcou, mas influenciou para o Real Madrid conseguir o gol e quem cobrou o pênalti hoje foi Kylian Mbappé. Cobrou e marcou. E os jogadores celebraram muito o Clícius, que já tinha celebrado com o Mbappé na hora que o Mbappé deu assistência para ele, celebrado como o Mbappé celebra os seus gols, o Vinícius celebrou. Quando o Mbappé marca, eles fazem de novo a comemoração do gol de Kylian Mbappé e todos os jogadores do Real Madrid se abraçam ao mesmo tempo depois com o gol do Mbappé já no finalzinho do jogo. Real Madrid 4x1 é o jogo na temporada que o Real Madrid marcou mais gols, até agora o máximo que tinha marcado era um de três, mas chama a atenção, sem nenhuma dúvida, o dado de que o Real Madrid tem 18 gols nessa temporada, 17 no segundo tempo. Apenas um gol nesses oito jogos do Real Madrid foi marcado na primeira parte. O jogo de hoje, o Real Madrid fez uma grande primeira parte, mas não conseguiu converter as ocasiões que foram muitas em gol, muito porque o goleiro do espanhol, o João Garcia, fez um muito bom primeiro tempo. Mas o Real Madrid hoje, como o Ancelotti dizia, que queria rock'n'roll, que esse time era rock'n'roll e realmente a gente viu isso. Foram 31 finalizações, 14 finalizações no gol e o Real Madrid só não fez mais gols, só não conseguiu converter os gols no primeiro tempo porque realmente o goleiro do espanhol fez uma boa partida. São 38 jogos consecutivos sem perder do Real Madrid em campeonato espanhol, 37 jogos consecutivos sem perder no Bernabéu. Nessa temporada são seis vitórias e dois empates. O time ainda não está na sua melhor versão, e o Ancelotti falou de novo sobre isso, ainda não está na sua melhor versão, mas hoje mostrou que tem muito para evoluir, é um time que ainda tem muito para crescer, que tem muito para se encontrar, mas que tem peças que podem conseguir jogar juntas. Realmente o jogo do Real Madrid foi um jogo muito rápido, a bola circulou muito, os jogadores trocaram muito de posição, e isso foi chave na temporada passada e é um pouco o que o Ancelotti tenta encontrar nessa. Fede Valverde hoje jogou mais de volante do que de meio campista e fez um grandíssimo jogo. Ele é o equilíbrio desse time, porque o físico que ele coloca em campo, neste momento o Fede Valverde fisicamente talvez seja o melhor jogador do Real Madrid, e é impressionante como ele domina o campo, ele abarca, ele cobre muito o gramado. Judo Ellinger também fez uma boa partida, a gente teve uma boa partida do Militão, o Tchou Menin jogando na zaga fez um bom jogo, os laterais, o Carvajal saiu de campo sentindo, vamos ver também se ele tem alguma coisa mais grave, mas provavelmente vai ser poupado, já iria ser poupado no próximo jogo. Fran Garcia, que hoje substituiu o Mendy, também fez uma boa partida. Em geral, os jogadores do Real Madrid hoje fizeram um bom jogo. A melhor versão do Real Madrid a gente ainda não viu, mas no jogo de hoje dá para intuir que ela está chegando, porque as conexões estão funcionando melhor nesse time, e deu para ver isso nesse 4x1 para cima do Espanhol, no Campeonato Espanhol.